Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base comemorativa do ano de 2020 Bom, vamos começar os preparativos aqui, eu acho que seria interessante começar pela área de refeitório Eu queria fazer ela aqui para baixo, eu queria fazer o armazenamento da comida mais ou menos nessa área aqui, aproveitar esse pipe que já está aqui Eu acho que eu vou fazer isso, para manter esse pipe nesse lugar aqui, eu quero manter esses blocos aqui Eu quero manter esses dois blocos aqui, e esse bloco aqui, e esse bloco aqui, eu quero manter esses quatro aqui Então eu vou escavar assim, essa área aqui vai ser escavada Vamos ver se os duplicantes conseguem chegar lá Por aqui assim Aí, eu quero manter esse pipe aqui O que eu quero fazer aqui? Como eu estou pretendendo plantar aqui, então eu posso, eu tenho que colocar escadas aqui Uma escada aqui, uma escada aqui e uma escada aqui, para evitar que ele plante nesses pontos aqui Aí eu tenho que plantar da direita para a esquerda e de cima para baixo Então essa planta aqui vai me atrapalhar Essa planta aqui vai me atrapalhar, então eu já vou tirar logo todas essas, para não ter problema Porque essa planta aqui está logo abaixo, se não me engano, são nove blocos abaixo Pode dar problema Então o que eu quero fazer aqui? Deixa eu ver se eu já pesquisei alguma coisa de comida Não, ainda não, devo estar pesquisando Deixa eu ver aqui como é que está a minha pesquisa Tá, já está indo para o traje E depois para finalizar aqui, área de pesquisa do comida Não, então peraí, vamos começar ao contrário agora Começa por essa Depois vai a energia Este, este, trajes E plástico Ok, acho que aqui dá para começar Trazer os duplicantes para cá Quero fazer alguma coisa nessa área aqui E quanto a parte do... Por enquanto eu tenho que fazer blocos normais Depois eu troco para bloco de ouro Eu acho que eu vou fazer aqui com três de altura Se eu fizer com três Três aqui, três aqui Quanto que dá aqui dentro? Opa, 120 Ah não, não dá 120 porque tem a porta, né? Mas deu praticamente perfeito Quero fazer mais ou menos Assim, ó E aí depois a gente só vai trocando os blocos É, no princípio é só até aqui, né? Para não entrar de cara no limo assim E aí, o que que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver Então vai ter plantas aqui Eu quero evitar de colocar planta que tem que colher Eu quero colocar, tipo, o broto Eu tenho broto? Quantos brotos eu tenho? Deixa eu ver semente aqui Broto companheiro, né? Ah, semente Semente de broto companheiro Só tem uma Só de mais três Tem bioma do limo que eu já estou acessando Tem esse aqui, né? Água gelada aqui Que está pingando aqui para baixo Eu vou descer Vou continuar descendo nesse bioma aqui E agora eu tenho a água para descer junto comigo Então Posso fazer isso aqui, ó E vamos acelerar o jogo, né? Está muito devagar Eu preciso travar Esse pipe aqui dentro Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Se eu fizer aqui com três de altura Até aqui Eita Fiquei sem querer nas conquistas Beleza? Obrigado Daqui até aqui, ó Vou colocar uma porta aqui e outra aqui Depois eu vou isolar essa parte Vai entrar aqui dentro só com Com tubulação Então aqui vai caber O broto ocupa um espaço, né? Mas aí o duplicante não consegue entrar Então é aqui, ó É isso aqui que eu quero Está vendo? Com calma, você vai Se eu abrir aqui já Eu já vou prendendo esse pipe ali E aí eu tenho que colocar um lugar Para tirar as sementes que tem aqui dentro Pelo menos por enquanto Vamos lá Chegou mais um duplicante Vamos ver Deixa eu ver minha lista aqui Ah, pacote de semente e folha feliz Só porque eu não preciso Temos agricultura e maquinaria Arroncador e homofobia Arroncador e bexiga pequena Ciência, atlético e agricultura O Thales Deixa eu ver quem é que vai ser Vai ser o O Vitão, mano Vitor Lopes Peraí, deixa eu Agricultura e maquinaria Pecuária e criatividade Nenhum gosto E aculturado Eu vou pegar o Luan Vou pegar o Luan Vitor Lopes Valeu, mano Obrigado por apoiar o canal Seja bem-vindo à base Vou só anotar aqui Que você já está na base Para o PC, beleza Certo? Eu acho que eu já vou colocar aqui Nas prioridades Acho que eu já vou ativar aqui A proximidade já Nove duplicantes já está bom Só que agora eu tenho que pôr ele aqui Nessa ponta aqui O Vitor Aí Vamos ver como é que está Os trabalhos dele aqui Ele tem que entrar carregando? Tem, né? Tem que entrar Ah, peãozão Orelha seca Eu vou tirar esse bloco aqui Por enquanto Não vai me atrapalhar Aqui e aqui Vai atrapalhar aqui Minhas plantações E essa área aqui também Vou ter que plantar aqui Porque eu vou ficar sem comida Aí Tinha uma pesquisa Olha Então vai ser Deixa eu ver Comida Então aqui eu vou ter Refrigerador aqui Aqui Acho que eu posso pôr aqui, né? Até que um Bom É um bom começo É A entrada do parque, né? Cadê? Imóveis Mantenha esse pipe aí, mano Tira aqui Tira aqui Tira aqui Semente de broto Companheiro Duas Quero mais Estão descendo aqui Tá pegando mais Acharam aqui Deve ter mais aqui Mais uma aqui Se tudo der certo Deve ter mais alguma aqui E eu já tenho cogumelos também, né? E aqui vai ser minha área de refeitório O que eu tenho aqui de Confinado Ó, Caroline Nossa, que velocidade Caramba Tá presa, né, Jana? Tá presa, Jana Nossa, onde ela já foi? Jana é correria, mano Aí, beleza Escava aqui Escava aqui Deixa só esse oxilíto aí, né? Chegou todo mundo pra trabalhar Vocês viram como eles mudam o comportamento Quando você ativa a proximidade? Muda demais o comportamento deles Traz toda a comida pra cá logo Quem é que tá confinado agora? Tá confinado não Ai, caramba, tá assim Olha, ficou até um vagalume lá dentro Muito bom Cadê o Pipe? Ah, tá Ih, fodendo o bloco Vocês estão eficientes demais, mano Dá até medo Ok, essa sala ficou com que tamanho? 83? Mas vai aumentar ainda mais aqui, né? É Este primeiro bloco aqui Eu quero colocar aqui Coletar somente E sementes Prioridade 9 Eu quero tirar Da mão do Pipe Aqui Essas Essas sementes Que ele vai plantar A pior coisa que tem aqui É ele plantar uma Uma oximambaia Que aí não vai acumular Dióxido de carbono nunca, né? Como é que estão aqui? Os pontos Ó, o Alexandre Já pode operar ainda mais Beleza Já temos Já um engenheiro elétrico Eu tô com duas sementes Três sementes de broto companheiro Beleza Acho que já Acho que aqui eu consigo Já a quarta Já nesse pedacinho aqui, ó Por enquanto eu vou ir até aqui Só quando eu tenho de alga ainda Tenho que ficar de olho na minha alga 1.500 kg Caniço Quanto eu tenho? Ingrediente industrial Fibra de caniço Uma É Isso não é bom Eu poderia plantar aqui Em vez de broto companheiro Fibra de caniço Poderia, né? Quanto eu tenho aqui de Semente de caniço Cadê? Não tem nenhuma Não, tenho 10 Eu vou fazer isso Tira todas as sementes Ó, já plantou aqui Uma ranga árvore já Epe, epe Vê que essa árvore aqui Não atrapalhou, né? Tá, pra começar aqui Eu vou pôr um bebedouro No meio Por enquanto Depois talvez a gente Troque isso aí Porque eu quero Colocar aqui, mano Uma geração de oxigênio Aqui dentro Tem um Porcaria de um cloro Me atrapalhando Semente de broto companheiro 4 Deu certinho a semente Mas agora eu mudei de ideia Ele plantou de novo Desceu o fio até lá Certo, lembrando que não vai ter A ideia é não ter escadas E postes na base Não desse assim, né? Atravessando a base Talvez tenha Mas não dessa maneira aqui Atravessando tudo Tem que tirar essa barrela daqui Mano Vou fazer aqui Um reservatório Aqui Um armazenador E aqui Pra começar o refeitório Pra eles começarem a Peraí Por enquanto fazer assim Depois a gente muda Só preciso aqui Dar uma plantinha agora Quanto deu de tamanho? 60 Beleza Aqui já dá restaurante Isso aqui eu posso deixar desativado E o Pipe plantou de novo Vou tirar essa semente daqui Pra que ela caiu depois Nessa semente aqui E agora eu vou trazer pra cá Semente de caniço Semente de caniço Interessante, né? O Pipe Ele não planta em locais Que tem ordens de construção Pra serem feitas Ele não planta Tá vendo? Toda essa área aqui Ele poderia plantar sementes Em qualquer um desses quadrados aqui Mas ele não planta E agora pra cá Nós vamos trazer Semente de caniço Prioridade 9 Certo? E já vamos começar A dar uma limpadinha aqui De leve Pra não ficar muito bagunçado Chegou mais um dupe Vamos ver o que tem de bom Mas tá se desenvolvendo bem Ó, chegou um terninho atraente Temos Alérgico Atenção médica Tripofobia Lunulento Anêmica horrível Anêmica horrível Não, vou pegar o terno Imprimir Quem tiver primeiro na lista Põe o terno, hein? É, a Caroline já tem Já tem, já tem O Alexandre Semente de caniço 7 Beleza Desconstruir É Qual que é o problema aqui? O problema é a altura, né? A semente de caniço Ela precisa de 3 de altura Será que o Pip vai plantar? Interrogação Vamos aguardar pra ver Se caso ele não plantar O que a gente faz? A gente aumenta esse bloco aqui Um pra cima Só pra ficar Ou tira esse bloco, né? Posso até desconstruir esse bloco aqui Sem problema Desconstruir aqui Desconstruir aqui Vai ficar até legal Vai ficar diferenciado Pegou a semente Plantou Muito bom, tá vendo? É adestrado, mano Agora você tira esse aqui Temperatura corporal Mas já vai acertar já Olha lá Tá subindo, ó 22 Aí, começou a crescer Beleza Um caniço plantado Como é que tá meu refeitório E aqui Bruto companheiro, né? Ok Alguém tira aqui, por favor Ó Eu tenho um aqui Tá, é a tecla de atalho Pra você ver as plantas É o Y, tá? Pra quem não sabe E aqui eu vou colocar Tudo Coletar somente Prioridade 9 Que aí eles já vão dando uma Uma acelerada aqui Na coisa toda E eu tenho 450kg de alga Tem bastante alga aqui, ó Pra pegar Atrás dessa alga Muito simples ir atrás dessa alga Só fazer isso aqui, ó Tá, a alga Ela sustenta muito bem Eita Como assim, mano? Peraí Tem gente Prioridade alta De limpar aí É o Emerson Por que o Emerson Não tá limpando o banheiro? Emerson Tá, quando eu encher Se eu quiser levar tudo Pra um lugar só Quando eu encher Você tira o tudo E põe o tudo de novo Que aí o que tá aqui no chão Eles não vão tentar pegar Eles só vão pegar Os que estão com as ordens De coleta Ó, ele plantou Outro caniço já Tá, da direita pra esquerda De cima pra baixo Não tem como errar Tá, ele planta até Três plantas Uma ao lado da outra Depois ele tem que dar Três espaços Se ele plantar duas Ele dá dois espaços Se ele plantar uma Ele dá um espaço E eu tenho que tirar Este Peraí 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 Aqui ó Minério consumível Barrela Prioridade nove Traz pra cá Toda a barrela Depois a gente dá um jeito nela Por enquanto Ela só atrapalha Ó lá Encheu de novo Desmarca E marca outra vez Tá vendo Quando você desmarca Fica tudo vermelho Aqui ó Ó lá Fica tudo vermelho Quando você marca outra vez Ó lá Fica tudo branco Tirar as coisas daqui Tudo E daqui também O ideal era ter O dispensador aqui Automático Mas como não tem ele ainda A gente faz Nesse esqueminha antigo Plantou já o outro Aqui Pip? Não Ainda não Mas ele tá doidinho Pra plantar Tinha alguém responsável Por isso aqui Por que que não foi Já tem energia Pressão? Pressão Pô Já tem oxigênio Lá dentro Vamos colocar um bloquinho Aqui no chão Vou colocar dois aqui E dois aqui Pra tirar esse gás Errado daqui Limpou o banheiro Oh mano Isso tá de sacanagem Não é possível Comecei a criar A criar morbe Não pode ser prioridade Porque o Hammerson Ele já tá com prioridade Alta na limpeza Então tipo A sub-prioridade Não interessa Eu quero saber O que que o Hammerson Tá fazendo Limpar privado Aqui ó Primeira tarefa Não Agora ele foi secar Porque eu coloquei Aqui embaixo Na prioridade Antes né Ó Mas Limpar privado Estranho Agora foi todo mundo De uma vez Ok Foi todo mundo Porque eu coloquei Sub-prioridade 9 Mas o Hammerson Ele já tava com Prioridade alta De limpeza Tô derretendo ali Duas toneladas De alga Abre aqui Abre aqui Não tem mais espaço Pra colocar coisa ali Então a gente Desmarca e marca de novo E o Pip plantou Ainda não Vai plantar Pode esperar Que ele planta Ficou até um vagaluminho Lá dentro Olha lá Minha o ponto aí Pra distribuir O Frank Ramos Agora Construção Nível 3 O Jonas Astronomia E o Gabriel Ele vai ficar Com Agricultura Ou Pecuária Pecuária Beleza Só esperar o Pip Tá valendo como parque Aqui Já Ainda não Aqui é 64 Ó Deu 109 blocos Quase Hum Pera aí Não tem semente aqui Como é que ele vai plantar Eu removi as sementes Daqui Ah Cabeção Pera aí Deixa eu tirar daqui Eu coloquei pra coletar as sementes Estou viajando Estou numa alegria Né Desmarca e marca Aí ó Já tem o meu Refeitório aqui Garantido Tá com a pressão máxima Ali Então eles vão comer Tranquilo Né E assim Você vai administrando Sua base Não precisa ter pressa Vamos ver Ciclo 24 Tem comida Tem oxigênio Tá tranquilo Agora aqui É semente De caniço Prioridade 9 Vamos lá Só preciso de duas Alguém fez esse favor aqui pra mim Como é que tá o horário da rotina deles 2 4 6 8 9 Fazer rotinas de 10 Em 10 10 é estranho Porque aí eu precisaria de 5 banheiros E eu teria que fazer o banheiro com 3 de altura Mano Como é que você fez xixi no chão O banheiro tá pronto ali Só tô esperando alguém trazer a semente de caniço aqui Por que o Pipo parou de plantar? Frank Ramos Tarefa atual Um pouquinho d'água aqui no chão Nada ainda Tá bom então Quero ver se não traz Pronto 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 Agora o Pipo planta Agora tem a semente Alga 2 toneladas Continuar pegando alga Aqui tem bastante Desse lado aqui E tá começando a ficar meio inóspito aqui Para o duplicante E eu quero evitar de ficar De deixar o duplicante ficar entrando no No limo Fazer mais dois aqui E mandar trazer pra cá também Tem orgânico Limo Eu acho que eu consegui remover os germes aqui já né É Tá removendo Maior parte já Tá vendo? Diminuindo ali ó Por causa da temperatura Aqui tem bastante alga Deixa eu abrir aqui Escavar Aqui Deixa eu abrir aqui Tem um pouquinho de germe ali Mas Tô indo bem na moralzinha atrás Do Vamos abrir aqui Não tem problema Até aqui Desodorizador aqui Beleza Ó Já tem refeitório E que toda hora aparece uma bolinha de água salgada aqui no chão Que duplicante tá aprontando 76 mil calorias O que vai de cani? Só tem uma por enquanto Plantou? Aí plantou viu Tá vendo? Agora é essa aqui ó Tá vendo? Se eu plantei um aqui E eu dei dois espaços Aqui da direita pra esquerda Então eu posso plantar dois aqui Porque tem dois de espaço aqui Se eu dei dois de espaço aqui Eu posso plantar duas aqui Uma ao lado da outra Mas eu só preciso de uma Essa é a regra do pico Tá? Da direita pra esquerda De cima pra baixo Não tem como errar Mas é que às vezes eu esqueço também tá? É meio fresco o mesmo pip Agora é só desconstruir aqui Esperar ele construir o último E a gente vai ter o bônus já de Reserva natural Com alguns desodorizadores Não sei Talvez Essa água tá 20 graus Como vai ficar caindo gelo Já caiu, né? Um monte de gelo lá de cima E ele vai ficar Por enquanto eu vou deixar ele derretendo assim Será que eu não quero começar Eu não quero continuar gastando algo assim, não É, deixa assim por enquanto E aí eu vou trazendo o limo pra cá Plantou Eita, esse pip é demais Vamos dar uma olhada aqui Não Aí Reserva natural 109 blocos Restaurante Ainda não? Não, é que eu abri aqui, né? Burro Na verdade eu posso abrir Essa parte aqui de baixo Pra tirar essa água daqui E finalizar o restaurante, né? Eu vou mudar Eu não vou deixar todas as cadeirinhas Uma ao lado da outra não Porque eu acho que eu vou fazer Toda essa área aqui de restaurante Vamos começar a tratar os germes Já aqui, ó Vai dar bom Não se preocupa não Que vai dar bom Aí eu vou abrir aqui Pra tirar essa água daqui de dentro E... Deixa eu ver Como tá dentro d'água Eu posso cavar o limo tranquilo Ele não vai ficar soltando Oxigênio poluído Esse difusor de oxigênio aqui É proposital, tá? Pros duplicantes poderem comer Sem ficar Vindo buscar ar toda hora E este vulcão aqui Quanto falta pra poder Ó, o Remerson já pode Suprir mais Quanto falta pra poder escavar Essa porcaria aí Que me dá uma raiva Não poder escavar A obsidiana, mano Ah, já falta pouco já Nossa, era tão bom Quando o duplicante Só dependia da tarefa De escavação dura Pra escavar Materiais mais duros E o Absalito Era o mais duro Aí os caras vão e colocam A obsidiana Como o material mais duro, mano A obsidiana é vidro, mano É um vidro duro? É um vidro duro Mas é vidro Acho que Nossa, tem um pouquinho De pulmão de limo Tá começando a aumentar De novo Mas eu acho que Se eu escavar aqui Acho que nem faz diferença Acho que nem Tão pouco que tem Com isso temos Nossa reserva natural O duplicante já começa A pegar esse bônus aí Chegou mais um, hein Fulho modelo Deixa eu ver Flatulento Anêmico não, mano Anêmico é sem chance Ó, temos um monte de topeira Com 7 de força Semente de planta do frio Mas eu vou pegar a Ana Vamos ver quem vai ser Aqui na lista Icelo Vinícius Mas o Icelo já tá na base? Não lembro Acho que não Quadrinho aí Deixa eu ver Icelo Vinícius Seja bem-vindo, mano Obrigado por apoiar o canal Vou dar um chapéuzinho pra você Aí, boa Esse vulcão não tá mais E aí, mano? Pressão minha Ou você não tá soltando mais? Apesar que tem tanta tarefa De construção com ouro Né? Se for com o Taski Já fez aqui Não fez muito não, viu? Acho que era pra esse vulcão Tá soltando mais ouro Ó, já tem mais um Vou colocar isso aqui pra colher Qual que é o problema aqui? Temperatura corporal Tá muito frio Eita, já tem alguém feliz, ó Já tá colando o adesivo Em tudo quanto é canto Eles continuam limpando Aí, isso que eu queria Esse aqui não serve mais pra nada Vamos colocar um aqui E um aqui Pra não ficar passando oxigênio poluído à toa Já tem uma boa quantidade De terra poluída aqui Armazenado, né? Tem uma tonelada E mais sete de limo E tá aumentando a quantidade Eu tô desconfiado Que esse vulcão aqui tá Não tá soltando ouro Água salgada Deixa eu acumular aqui embaixo Aqui, ó Duas toneladas de água salgada Porque tinha dois tipos de água aqui Pode ser que tava dando algum problema Mas esse vulcão Ele não tá dormente Ele tá ativo Não tem motivo pra ele tá parado Como é que tá as pesquisas? Ó, já tá indo pesquisar o traje já Então, é isso que eu tô estranhando É pra esse vulcão ter soltado Muito mais material 5 toneladas de alga Ok Aqui dá pra pôr prioridade 9 E eles continuam limpando aqui Isso aqui a ideia depois é isolar Fazer uma estação de lançamento aqui E isolar essa área Se eu posso pegar mais alga Se você for assim na moralzinha Assim não tem como dar errado Mais alga aqui, ó O Paco desceu Tem mais um monte de alvo Pra pegar aqui E aqui agora é só fazer isso Pronto Fechar o restaurante Estou com um bônus enorme de Caroline agora pode escavar Agora sim Agora nem adianta Ficar jogando água lá Porque agora vai cair direto no chão Construção melhorada Felipe Construção melhorada Escavação Escavação o que? Escavação super dura E a Jana já pode vestir traje Caramba, a Jana é rápida demais Jana é muito precoce Espera aí Deixa eu ver Faz um bloco aqui Ah lá, não estava soltando mesmo Filha da mãe Aê, boa Dá pra tomar cuidado Com a temperatura aqui Ah, agora melhorou, hein Quero esse carvão aqui Começar atrás de carvão Pra produzir uma energia mais Mais tranquila Já posso fazer aço Na verdade Porque tem fóssil aqui em cima Mas o primeiro objetivo aqui é Quero evitar passar nesse Ah, de qualquer maneira eu vou abrir Lá embaixo ali Então não tem jeito Pronto Tá vendo? Não precisa de traje pra ir nesses lugares Não precisa, mano Beleza Aqui eles vão jogar água salgada Tá tranquilo Ó, já tá bonito Já aqui, hein Marcar a gente começa Já até a fazer umas paredes de fundo Aqui É... Essa parte aqui é amarela, né Qual que é o amarelo? O fóssil eu sei que é vermelho Obsidiana é preto Rocha sedimentar é azul Vou fazer uma aqui Rocha ígnea Acho que é cerâmica Acho que cerâmica Acho que é o mais próximo do amarelo que tem E essa área aqui vai ser toda Com plano de fundo amarelo Eu não vou fazer quartos individuais, tá Porque vai ser muitos duplicantes Então não faz sentido nenhum Deixa eu ver se fechou o bônus aqui Por que que não fechou? Faltou item de decoração mais 20 Tem medo de adiantar Quanto que isso aqui tá dando? Mais 15 Ok Tira ele e põe outro Como é que tá as pesquisas? Precisa da parte da decoração Pesquisou Para uma pesquisa, né Ah não A parte da energia Não, já fez Agora tá precisando de plástico Caramba, que rápido Mas minha água foi pro saco, né Não tem problema Eu tenho muita água nesse mapa Então posso esbanjar Então, depois do plástico aqui As pesquisas podem ser Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos lá O que que eu posso fazer aqui? Logística Fazer assim Ah, tanto faz agora Pronto E por último Foguete Vem até aqui Depois é carga sólida Depois é combustão criogênica E por último Carga líquida Carga líquida E carga única Essa é a sequência 36 pesquisas na sequência aí Ih, caramba Faltou aqui Droga Acho que eu vou precisar Acho que eu vou precisar disso aqui A tela Mas se precisar Eu cancelo a pesquisa E faço de novo Deixa rolar agora É, não é nenhum dos dois mesmo O granito é Puxado pro cinza E aqui também é cinza Os dois são cinzas Olha como não cabe nada Dentro de um armazenador normal Cabe nada Olha, nossa sala aqui de comida Já tá limpinha Bom, como eu tenho Bastante argila já E eu tô indo atrás do carvão Já dá pra começar a fazer cerâmica Evitar de ficar Pisando na água ali E aí eu posso fabricar agora O alumínio Só pra Só pra mexer com os trajes Tô com 6 toneladas de alga Tá vendo como a alga vai aumentando? Vamos lá Vitor Lopes Caramba, o Vitão Acabou de entrar já Olha lá Já encheu de novo Essa parte aqui de baixo Eu tô querendo fazer Alguma coisa relacionada A só que se mambaia Na parte inferior aqui Eu não quero Eu não quero usar o removedor de carbono Na base Eu quero usar o oxi mambaia Na parte inferior todinha Acho que vai ficar legal A folha, né? Ela dá mais decoração O broto só dá aqui Aí, agora sim Agora o Vulcão tá fazendo o trampo dele Ele ficou parado aquele tempo todo Já tem uma pimentinha ali Já no chão Vou ir pegando aqui o carvão Começar a fazer cerâmica Onde eu posso começar a fazer essa cerâmica? Eu tenho sal? Não tenho, né? Quer dizer, acho que eu tenho sim Poderia tá fazendo também sal Cadê? Faz sal aí, mano Sal Fazer um pouco de alumínio Fazer aqui umas duas toneladas e meia Pra iniciar a construção dos trajes Fazer A estação de fabricação de trajes, né? Fibra de camis eu tenho duas por enquanto E eu tenho que ativar A colheita aqui Olha como fica legal com o caniço dentro do Vamos ativar a colheita disso aqui Com prioridade 9 E chegou mais um Vamos ver Força e maquinaria Caipira Agricultura E fato lento Não, mano Eu não quero nenhum desses três Quero carvão O que eu poderia fazer aqui? Deixa eu ver Fóssil também, né? Eu já posso começar a produzir cal Já ia esquecendo Fóssil para cal Forever Casca de ovo Para cal Forever Beleza Podia tá produzindo faz tempo já Muito bom Então aqui no meio Quatro Que estrutura de decoração Que tem quatro De recriação Que tem quatro O DJ Bo tem cinco, né? Eu não sei se tem alguma Que tenha não, viu? DJ Bo tem cinco, mano A tomada dele é no meio E são mais dois Para cada lado Então Já fica zoado Já aqui Vamos esperar as outras estruturas Eu não quero deixar o bebedouro Dentro da sala Eu quero trocar Ó, já começou a chegar o saleiro Já Meu Deus Quanto germe nessa água A minha dúvida aqui agora é A Oxi-Mambaia Vai dar conta? Eu preciso começar a puxar uma água limpa também Nessa água aqui Vai derreter Vai misturar Ela vai subir Porque o que eu tenho de água É isso aqui, ó Eu tenho várias águas aqui Que eu posso utilizar Puxar e filtrar E mandar pra cá Por enquanto Depois aqui a gente vê o que a gente faz Por enquanto Eu só preciso da água Preciso da água só E fabricar os trajes Vamos lá Fábrica de trajes E aí as coisas vão se encaminhando aos poucos E aí no próximo episódio A gente vai mexer com a parte dos banheiros Né? E aí banheiro Comida garantida Ó, tá esfriando aqui, ó Olha aí Essa água tá pingando aqui Tome pesquisa Uma atrás da outra Ó, já tem bastante carvão Vamos Vamos tirar a rodinha Vamos tirar a rodinha Energia Dois geradores A carvão Uma bateria inteligente Conecta tudo isso Na rede E põe os cabos de automação Só isso Aqui O armazenador Isso aqui é temporário, tá? Só pra eu poder remover a rodinha Os duplicantes não ficarem mais O Alexandre Ele vai ser o nosso mecatrônico, né? Então agora é carregamento Vamos acelerar essa parte aqui Traz carvão pra cá, por favor Ok, já começou a funcionar Então já Pode tirar já esses dois Essa bateria sai Tem outra, não tem? Aqui, ó Essa bateria sai Só precisa de uma bateria Carga máxima 95 Carga mínima 10% Aqui 100% E prioridade 9 Aplica as configurações E pronto Não tem mais rodinha pra caminhar Agora o duplicante Que tava responsável Por rodar a rodinha Não precisa mais se preocupar Com essa trampa Olha o tanto de alga Que beleza Vamos lá Mais alga A gente pegar É melhor Se eu fizer assim Eles conseguem Pegar toda essa alga Aqui E aí depois Eu só desconstruo Esse e esse Opa Mais um vulcão Dois vulcões Isso é isso mesmo? Beleza E essa quantidade de assento Por enquanto Tá de boa Da hora O oxigênio tentando sair O dióxido de carbono Não deixa O cloro não deixa Desse outro lado Aqui Aqui O dióxido de carbono Não deixa Descer o oxigênio E fica tentando subir E a gente fica Com a salinha Pressurizada Lá de Os duplicantes Comerem Tá quase limpo Tá quase limpo Como É uma área gelada Aqui O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar Que aqui tá frio Aí ó E vou Fazer um forninho Aqui Pra começar A produzir Cerâmica Um ou dois? Dois né? Dois com Um no meio? Com o armazenador No meio Assim Dois armazenadores Cerâmica Vamos começar Aqui Tem 32 toneladas E tem 19 toneladas De carbono Mano Eu vou Deixar forever Eu não tô nem aí Tô nem preocupado Pra cá Vai trazer Carvão Só que aqui Eu vou deixar Com Um limite Aqui De uma tonelada E pra cá Argila Infinita Argila É no solo Cultivável E aqui Eu já começo Minha produção De cerâmica Será que vai dar bom? Mais estabilizadinha A comida Tá tranquilo Por enquanto Não preciso me preocupar Com comida Tem um peixe ali Saltitando Se eu abrir aqui Ele passa pra cá Acho que passa Já tenho Canisso Já Várias Vamos lá Tem que ser de alumínio Né? Não vai ter jeito Três Quatro Cinco Fazer quatro Pra começar Eu nem tenho Canis pra isso Tenho dez Duplicantes E dez Camas Opa Essa cama Ei mano Esse bagulho aqui Só pra me zoar Essa cama aqui Não pode Ela vai pegar Iluminação Essa aqui Pode Os quartos Ainda não decidi Onde vai ser Não Mas eu vou decidir Fica tranquilo Mas o mais importante Aqui são esses dois bônus Reserva natural E Restaurante Tá? O bônus do quarto Chega a ser irrisório No começo do jogo Tá? É mais um de moral Só Ajuda Ajuda Mas Não muito Acho que por enquanto O mais importante É ter O alumínio Então eu vou cancelar Essas Essas ordens aqui Pra não me atrapalhar Depois a gente libera Outra vez Por enquanto Minério de alumínio É mais importante Como eu já tenho Acho que eu vou fazer Uma refinaria aqui Viu? Eu tô nessa maldade Aqui Fazer uma refinaria Aqui Vou abrir Essa área Aqui o duplicante Consegue operar Porque o oxigênio Chega até aqui É É Vou fazer ali Mas vai ficar Pro próximo episódio Esse episódio aqui Já ficou longo demais Eu acabei não fazendo Nenhum corte Eu gravei direto 10 duplicantes Vamos pra 11 agora Pra finalizar Ovo de larva Hum O que a gente pode tirar Disso aqui Não pode tirar nada Porque a base Tá fria Se eu pegar esses ovos aqui Eles vão morrer De frio Nessa situação Que eu tô aqui agora Ou então O máximo que eu vou conseguir Vai ser Larva pura Que consome oxigênio No momento pra mim Não é legal Chegou a Maria aqui Mas ela é flatulenta Eu não gosto De duplicantes flatulentes Vai estragar O fundo da minha base Posso pegar? Posso até pegar Mas vai estragar O fundo da base Daí tem que ficar tirando Não é mais difícil Não é mais difícil É chato Medicamento e maquina Esse aqui ele Dá conta também O Nicolas Vamos pegar o Nicolas Deixa eu ver quem é Que vai ser aqui Os quadrinhos Temos Temos O Erickson Juan Erickson Juan O Erickson tá sumido Mano Mesmo quando ele aparece Lá no grupo Erickson Juan Valeu Juan Obrigado por apoiar o canal Mano Vai operar Mano Vai operar Beleza Acho que mais um Esmagador de rocha Pode ser né Agora eu tenho dois Pra operar Não sei se o cabo Vai aguentar Acho que o cabo Não vai aguentar não Mas não tô nem aí Olha lá a alga Muito bom Conseguiram limpar Aqui o chão todo? Acho que essa é a base Que eu limpei o chão Mais rápido Certo? E essa porta aqui Já pode ficar aberta Ninguém liga se o pip Tá lá ou não Só que manter Esse vagalume aqui Seria legal né Seria legal manter Esse vagalume aqui Não vou deixar no automático O pipo eu tirei Caramba eu cancelei Ali a ordem de Ele soltou no chão Perfeito Muito bom Com isso a gente finaliza Esse episódio Tá ficando legal a base Vai ficar bacana O meio aqui Aqui vai ser a área De refeitórios Provavelmente eu vou pegar Essa área inteira Como deu 120 aqui Talvez vai ser triangulado Aqui também Vai ter mais refeitórios aqui Com mais lugares Aqui no chão Provavelmente eu vou plantar Oxi-Mambaias Mas aí pra não perder o layout Eu vou colocar Provavelmente Nos blocos aqui Provavelmente eu vou colocar O bloquinho pra Pra plantar E como eu vou começar A ter problema aqui Com terra poluída Aqui nessa parte aqui Deixa eu já me adiantar Quebrar isso aqui Pra ele trazer pra cá O limo Cadê o orgânico E a terra poluída Traz tudo pra cá Que aqui vai acabar a água E vai começar A soltar o gás Beleza, é isso aí 11 duplicantes Tudo tranquilo De uns pouquinhos Eles vão fazendo as coisas Que tem que fazer Tá vendo Comida tá baixando Porque a gente não plantou Mais comida Mas não tem problema Isso não vai ser um problema Pra gente Já já vou Vamos entrar e Começar a fazer Alguma outra fonte De alimentação A gente se vê No próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo